Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, questão número 87 da prova de código 02 CFS 1ª 2024. Questão que envolve conhecimento sobre Lei de Lens e Lei de Faraday, tá bom? Bom, parte teórica. Eu vou ser sincero pra vocês aqui. Eu acho esse texto meio chatinho de completar, tá? Mas a gente chega a uma conclusão. Mas tem que ler com bastante atenção pra acabar não caindo em pegadinha ali. Mas vamos lá. Você vai entender o que eu vou dizer. Duas bobinas A e B são feitas com fios de material condutor. Opa! As bobinas são feitas com fios de material condutor. Informação importantíssima, né? Vocês vão entender. Estou representada na figura a seguir. O circuito que está a bobina A está em curto, tá? Então, repare que o circuito está em curto aqui, ó. Está fechado, tá bom? Enquanto que a bobina B não está em um circuito fechado. Paranaguá, o que isso vai influenciar? Vou te explicar, tá bom? Por enquanto, segura a informação. Cada bobina é exposta a uma grande variação de fluxo magnético devido a um imã, onde o M significa polo norte e o S significa polo sul. Que foi abandonado ao iniciar um movimento pendular próximo, suficiente da parte superior da bobina. Os dois imãs são idênticos e uma montagem não interfere a outra, tá? É como se aqui tivesse uma barreira, uma coisa, não tem nada a ver com o que vai acontecer do outro lado. É correto afirmar que, pontinho, pontinho, corrente induzida na bobina, pontinho, pontinho, que, pontinho, pontinho, o modo da velocidade tangencial. Então, está dizendo aqui, é correto afirmar que há ou não há corrente induzida? Tá? Então, vamos entender. Por aqui está fechado, quando eu tiver esse imã pendulando ali, vai acontecer do polo sul ficar se aproximando e se afastando. Isso vai fazer com que aconteça ali uma variação de fluxo. E eu sei, se tem variação de fluxo, vai ter uma fé induzida. Lembra? E se o circuito for fechado, vai aparecer também uma corrente induzida. Então, aqui, gente, haverá... Então, vou botar aqui o verbo que está de acordo com o texto ali... A corrente induzida. Já na parte aqui na figura B, a gente tem um circuito fechado. Vai ter variação de fluxo? Vai. Vai ter fé induzida? Vai. Mas vai ter corrente induzida? Não. Não haverá. Não há corrente induzida aqui. Deixa eu abrir agora um pequeno parênteses para você já tirar dúvidas se foi essa na tua cabeça. Existem alguns livros que falam que mesmo o circuito aberto, há corrente induzida. Mas, para isso acontecer, essa variação precisa ser variável. Eu não posso ter uma variação sempre igual. Tem que ser uma variação variável. E mesmo assim, essa corrente induzida que aparece, ela tem um valor muito desprezível. Tá bom? Então, a maioria dos livros não considera ser uma corrente induzida, porque o seu aparecimento é muito rápido. É uma corrente induzida desprezível. Entenderam? Então, na bibliografia da EA, que é o que vale para a nossa prova, é bem clara. Circuito fechado, há corrente induzida quando tem variação de fluxo e fé induzida. E circuito aberto, não há corrente induzida. Entenderam? Então, essa questão, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, tem muita gente solicitando a anulação dela, em cima desse argumento, que mesmo ali na B, há uma corrente induzida. Porém, pelo que a gente passa para vocês no ensino médio, pela bibliografia adotada pela EA, eu não vejo a situação dessa questão ser anulada. Se ela for anulada, aqui na descrição do texto, no título do texto, vai estar escrito questão anulada. Tá bom? Aí você desconsidera e eu vou, com certeza, dando uma explicação na descrição o porquê especialista anulou. Fechado? Mas, opinião do Pará, ela não será anulada. Fechou? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. É correto afirmar que A em A, então aqui, A em A, tá? Não há A corrente induzida e não A em B, tá? Então, essa daqui está errada e essa daqui já está errada. E quando acontece essa corrente induzida, essa corrente vai criar um campo que se opõe ao campo que está aproximando, lei de Lens. E aí, por essa oposição de campo, quando o sul estiver se aproximando, ela vai criar um polo sul para querer fazer ela se afastar. E quando o sul estiver se afastando, ela vai criar um polo norte, tá bom? Então, isso vai fazer esse movimento pendular diminuir, tá? Vai fazer esse pêndulo diminuir. Então, aqui vai alterar o movimento da velocidade, tá? Altere. E aqui não altera, tá? Não altere porque não tem corrente, beleza? Então, vamos lá. Em A, A, corrente induzida na bobina A, que não altere? Não, ele altera, tá? Ele altera, beleza? Que não altere o módulo da velocidade? Não, não. Ele altera sim. Então, essa daqui está errada também. Não há, tá? Aqui é não altera, né? Não há corrente induzida na bobina B, que altere o módulo da velocidade, tá? Então, não há algo que altere, tá bom? Então, não altere. Então, não há corrente induzida de forma que altere, entendeu? Então, a nossa resposta é letra D, tá? Então, aqui não vai aparecer nada que altere essa velocidade modular, porque aqui não é alterada essa velocidade modular, tá? Você teve que fazer essa interpretação final agora porque ficou meio esquisito. Mas, vamos lá. Represte atenção na letra A. É correto afirmar que há corrente induzida na bobina A, que não altere o módulo da velocidade? Não, aqui altera, tá? Então, por isso que aqui está errado, beleza? Agora, não há corrente induzida na bobina B, que altere o módulo da velocidade. Não há nada que faça alterar esse módulo, beleza? Então, resposta letra D. Ficou meio esquisitinho ali, tá? Mas dá para interpretar e entender que ele está querendo dizer ali que na letra B não vai ter nada que altere o valor desse módulo. Beleza? Então, galerinha, questão 87 foi. O que não pode alterar é a força que eu quero estar junto com você, tá bom? E por isso eu sempre falo, eu estou com você até o final da sua preparação. MEC!